Música Como é que é pessoal? Daqui fala o Deeper Hoje venho te trazer um jogo de Left 4 Dead Eu venho jogar com um pessoal amigo Mete random já a bin, vá Fica a canha preta meu Vai idiota Tô aqui com um pessoal amigo O Badeki Pronto eu sou a preta Pronto eu sou a preta Temos aqui o Drummer que tá na conta de um amigo meu Que é o Manos E o Man Shadow Mais conhecido por Bin Ah ok E vamos jogar o Wanted Forest Deixa a preta mete random Mete random Rápido Toma já era a preta Pronto chupa 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 Toma e ficou o Badeki com a preta Tá a perder puto Tá a preta de um cabrão Tinha que ser o Badeki Claro Claro Quando diz com ele Aham Tudo a ver Quanto tinha já a afro ou sim Não se tinha porra Não se tira Olha o Badeki com ele Não é Não se tira Tá a subir É Não se tira Pitch, por favor. Acho que era. Ele é o primeiro do Macra, Full Society. Agora o moleque. Não, é tão o nome daquela banda, cacete. Qual banda? Do não sei o que, não sabe nadar, eu. What? Ou era outra? Será que era? Acho que a tua... não. Ah, vai. Ah, fuck this shit. Vá, vamos lá jogar, puto, isso na começa. Bom, uma tanta coisa. Ah, e tal, random, não sei o que, ainda quer levar a preta pra cima do Badeki. Levas a preta. Badeki, escuta, tu não consegues evitar o óbvio. É que tipo, qualquer jogo que tu entras, o jogo é logo. Ah, é o Badeki! Estás fudido. Bom pessoal, este jogo basicamente é de zombies. E... é survival em equipa. E como podem ver aqui neste jogo não há racismo. É dois brancos, dois pretos. Não, dois brancos são preto e uma preta. Ah, está aqui a arma de ferro pro corpo. Olha, por acaso uma amiga minha. Ah, isto não é dois pretos e dois brancos. É dois pretos e dois pulas. É isso mesmo. Ah, caralho! E este jogo... E este jogo basicamente Left 4 Dead é... à lei do W. Sim, para ti é. Só funciona à lei do W. Só funciona à lei do W. Eu acho. Um tanque está aqui à frente. Quero, pô. Está aqui? Um tanque. Aonde? Venha ele, pá. Aqui à frente. Ihhh! Não venha ele nada. Oh, o Bane vai dar a minha frente. Não, está aqui. Olha o gajo aqui em cima. Bora! Já está. Vamos embora? É, foi que matei. Vamos embora. Olha um boomer. Puff! Vá, pedaços de gordo para tudo que é sítio. Deixa ele lá o... Hora da empasta. Oh, uma guitarra. Que modo ele? Eu só quero ir. Defensamente. Eu quero ir para o qualquer outro lado. Já tava. É, pra onde? É pra direita. Olha, tem um Speedl. Iflene Entrepreneur. Come on, caraq. Oh Eigeneur. Get into birl. Entendi. S ... م? Sieichten nous inside? Não? Vou encountered a rédashgrid. mas mesmo do mundo o cara é que a posta por onde viemos para a lua é que eu não aqui é onde aqui é meu a lua está aí não puto caminho a luta mas que agar para o caminho onde é que está a lua puto vejo puto a lua foi destruida você está lá vou eu consigo uma careta uma chave nos cornes tem isso? fogo vamos usar assim? eu não você pode vir um tanque vou vir um tanque bom 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 vamos bom vamos Vamos lá e siga Ele tá lá em cima! Traz nós! E caralho! E caralho! Soltou um pedaço de pedra do... Onde é que ela tá? Meu homem, caralho! Tá ali ao fundo o gajo! Olha aí! Tá aqui uma cena de vida Lá tem a preta que salvar o dia Suba daqui e um charger Chachachachachachach É um 중! Aprenda! Oh, tem uma cena de vida ali atrás! Não sei se já te atinhará E ainda ta aqui Se alguém precisa de vida Olha aqui Matho myself Acho que é este aqui por cima Eu coloco um pedinho de vida Acho que é este aqui também, vou agora é te seguir I don't mind dropping É a única Do not stop, b**** Ah, zumbis aqui Atrás de ti Bora, vim Só W, Z, bora Como é que era? Xashfa F*** Oh, cara, cara, f*** Não, não, eu tô Oi, então Então tá bem Oh, x*** Logo atrás, b**** Tá, tá, tá Olha, esta arma é má Olha aqui, metralhadoras Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Já tá Eu devo ter um sinal na testa a dizer apanha-me Não sei Acá vais Não é porque és preto Ai, guess Estás criticado Oi Os pretos no filme morrem sempre primeiro Oh, mas isto é sem ofensa às pessoas de outra cor Isto é só negoção Isto é um Charger Isto é um Charger Isto é um Charger? Olha Oh, xxx Aí Mãe F*** F*** É, ah, é verdade Ih, Sniper, bora Mine Mine Mine, 2 Não vejo Walking Dead Olha, aqui Não, chega Sniper O que é que é f*** a Game of Thrones e Dexter? Mas Walking Dead Walking Dead eu também fiz isto ou Oh, oh, oh Você é uma arma? Não tem você? Não custe-se para os olhos, pá Queres Sniper? Vim, der, mezer Vim, der, meícia Olha, está aqui uma cena de vida E vou apanhar uma chave Dramar, está aqui a frisca-deira para ti, anda cá Oh, cozinheiro, anda cá Andeja, andeja, andeja Andeja, andeja, andeja Está aqui, já está Está ali uma cena de vida, e bora-me já avançar Sim, convém Está aqui uma cena de vida Zero to my little friend Oi, tá quieto Tem mesmo um sinal na testa, caralho Vá, pô, não é que é isto É para aqui, não é Olha, vim, tinhas ali uma cena de vida Porquê que não fez pescar-me, bora-me? Foda-se Oh, puta Disse, pai, umas 5 vezes dentro da casa Andeja Ah, senão é para como é que a minha mãe está a mirar Oh, padei aqui, sai daqui que fui que disse Está aqui Sai da frente Quer ver o protagonismo todo para ti Oh Eu sou preta, eu sou preta, eu sou preta Oh, mas já tenho Vai, vamos embora Ei, Vitor Fuck Vai, vamos embora Não conseguem sair da casa, cuidado Isto temos que pôr a lei do W a funcionar É verdade Oi Charge Charge Ih, caralho Acho que o Gap passou por mim Onde é que ele anda? Não sei Já me deu Oh gente Não sei Não sei O que é? 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 É estranho É estranho ainda ter aparecido nenhuma Witch É estranho ainda ter aparecido nenhuma Witch É estranho é o Deeper ainda ainda ter ido com o caralho e ele está lá ao fundo já no fim do mapa Ah pois, também é verdade Isso, isso não é estranho, é muito estranho O que é? Racismo É sexismo É sexismo É sexismo É sexismo É sexismo É sexismo É a verão a volta para a pergunta Onde é que é por aqui, né? Onde é que é por aqui, né? Agora é uma maneira mais esquerda na hora de agir mensagens dos do seu hoje a tal vez a minha parece racismo e sexismo no saco do lado não é só que ele não é só o botão do rádio o rádio a loja do rádio o futebol ao que é o presente é o o mouse 3, olha boa start the witch, but the gama iiii, olha, olha, olha ela tá ali elfi oi, abram elas mate a pupa é, é os os preto cheque pagam, não é a bruxa do caralho filha da puta oi oh shit, olha aqui uma os preto cheque são sempre os culpados oi oi se não quer que não oi 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 aqui, olá eu estou indo vai, lei do machado até agora eu dei para dar conta desta merda eu estou Chuck Norris ok, afinal eu estou help! 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 agora eu deixo que eu morrer aí estou a morrer! estou a morrer! estou a morrer! filho da puta, foi mesmo para eu ficar sem vida cabrão o que é que é que é que é o que é que é ai ai, chão, chão ai, chão, chão vai me dar um pedaço do papel higiênico é isto, isto é aqui algo ninguém tem papel higiênico para eu apurar a volta de um braço para ficar bom não desculpa a pele é só que uma merda branca meu WTF ai, aqui desculpa a puta o a cenas de vida o a o é meu, meu, meu Oh oh! O que é isso agora? Oh Jockey! Móra cabrão! Ah, mas deve ter sido uma merda qualquer no mapa, tipo, passou aqui uma cena branca assim! VUM! A gente é uma bosta! A gente é uma bosta! Vamos lá, mano! Vamos vim! Vamos embora, caralho, W Vamos lá! Ah no! Oh, a bruxa! Eu vou ver uma bruxa! Oh, é por aqui! Onde está a bruxa, eu dou já a conta dela. Onde está está a bruxa? Cheie lá a porquê. Come a falar. Olha onde está. Todoete aqui é um gaco. Acabou o local de texto. Temenda que está no pósíris. Lение. Fui só o local de texto. Temenda que realmente acha? Lashq. corporate works on college. Tremendo o seu server AAAHH FUNK ISH Felicidades Hanu, ta lá Já cá tu Já tá? Sigam Oi Spitter ca em baixo Bora sigam Pode ir Oh sh** O que encarque é tu mainstream Saltar logo Na vez de um pisse aqui dentro Ah vale uma mosca meu Gruxa 4 um monstro o trabalho da escura está na hora de ser falso a hora da boa a o 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 só por causa de um pequeno só por causa de que se fiquem o último e até o que eu tenho e tá conectado a ver joão-se é uma taxa de ganhar o arnino que não é que se empregou uma pôde-se quando o foco filha de uma cantada de volta eu não tô como é que estamos de volta a seguir subindo na parte e tal até aqui após o moco se fosse o rato com o rato já tá já tá toda a gente oi 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 como é que se chama o de capuche eu não me lembro oi 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 Mais uma witch Oh fuck Está um jockey a cavalgar um chugo Olha ali o Bodeck ia morrer Ai puto Ainda por cima com o speed Não Queres ajuda Bodecky? Não, deixa eu estar Não matem Eu estou na ajuda hein cabrinho Até sempre Bodecky Quando tiveres com pouca vida eu ajudo Até mas tu no chão ficaste tão fotogénico Meu Fotogénico guy Oh está aqui a bruxa aqui em cima Há um anda aqui? Hora de esperar Ai já foi com o piso Eu não vi bruxa nenhuma puta Onde é que ela anda Ah está aqui Restartal Bora Rastartal Bora Rastbunny Rastbunny É saltais por cima de mim? É lá Ai que foda-se Saltei de por cima Mas devemos dar ao mesmo sitio? Não devemos dar ao mesmo sitio Não devemos dar ao mesmo sitio Não assaltar nada Não assaltar nada Tá calado Eeeeee Pronto W Eu não gosto Vem em cima da preta Em cima de mim Por que? Se você vai pular Na top da preta Você vai ter um tempo ruim Na top da preta Vamos lá cara Vamos lá cara Bom está na hora de... Tir com o machado Ué Este somzinho não inspira confiança Este somzinho não inspira confiança E aí E aí E aí E aí E aí Onde é que o Deeper já vai? Opa 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 Gangnam Style É o machado Olé Opa Lá É um Opa 大 Ó o gato está me agarrando na teta direta Teta direta Isso awesome E aí Oh shit C'mon now! C'mon man! C'mon nigga! Yo what up y'all? C'mon another shot here! Check this shit out! Check this shit out, damn! Oh yeah! Tá ali uma merda qualquer! Onde? 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 Ok, aqui é uma casa! Oh, tá aqui aquela shot com um gajo curto! Ok, ninguém quer saber! Oh, oh, oh! Onde é que tá? Acho que vim quer saber! Tá aqui? Não, não é, está! Ah, não? Tau! É, este gajo é só pra ficar com o portão! Não, não é, está! É sempre! Bota-ma-dramar! Faz aí igual a coisa pra já, pôr! Dá lá a luz enquanto o gajo cargam-monto! Vá puto! Agora temos aqui o óleo, temos aqui a solvada! WTF? Oh, f**k! Oh! Que é isto? Oh! É, é para onde que a gente quer ir? E f**k! É por aqui! Oh! Oh! O seu animal! Não sei se é do servidor, mas tipo, ao ir em direção a esta, este parquezinho... Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, f**k! Oh, f**k! Eu vou jogar a bomba! Vai atrair os gastos pra ali! Corram, meus filhos! Pum! És muito f**k! Olha só o braço, vai em pé, mas o que é? Não sei se é por eu ser... ter posto Boss, mas tem metade a aparecer umas imagens no ecrã... Uai, imagens... Suspetas! 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 Esquerra à direita! Esquerra à direita! Esquerra à direita! Esquerra à direita! Esquerra! Esquerra que é por aqui! E aí, é mesmo! É por aqui! Esquerra... Olha aqui, há um... Ah, aqui um kit... de médico! Coisa! Na posse aqui! Está mítida! Se estou sozinho aqui, vou me f*****! 3000 MOOO語 MRoop Mn Nele diaphragm PH We have to cut his foot Ah hf E aí tinha que virar a preta? Claro! O que mais? E agora é o preto! Vai aos brancos cabrão! Vai aos brancos! Mas o que é que tu tens contra nós? Não ouviste falar de uma coisa chamada racismo? É melhor tu dás a preta sim. Vamos lá a tua preta, cabrão. Oh, o que é que és tu? Que boa! Isso é meu final. É uma cofence! Você é uma cofence! Cura lá... Por aí... O Badeki... amigo, curava... O quê? E buscar outra merda... To curar-me. Vai Badeki. Isso é o meu final... Mas se consigo tipo... Padeki, estou a morrer. Ah, ok. Desculpa aí. Isto está aqui? Já, oh! Vá! Um rato. Olha, mira, mira a laser. É, sim. Ninja, peraí. Matapaca! O que é estes lasers, puta? Mas morre aqui? Não, wow. Ah, ok. A testa é a parte em que o Deeper vai à frente. W-Mod. O Deeper não vai à frente. Olha aqui no Jokie. O Jokie já foi esfaqueado e assassinado e caralho. Olha, um Pumar na Famal. Já dei conta dele e dos outros todos. E um Smoker. E ainda vejo um caralho à frente, mas continua a chapada. Claro. Mora, tudo da lei da faca aí. Isto é a lei do talho, puta. Peraí, estão aqui para a gente ensinar eles. Que tal, bitch. Para quê? Para quê? Quando tens o Deeper? É mesmo por ter a ti que tem que me precaver. É mesmo por ter a ti que tem que me precaver. É mesmo por ter a ti que tem que me precaver. Sim, sim, sim. A ti parece a pierre. Onde é que estão as balas de incenderes? Lá atrás. Puta, já na vez nada, não é grande tanto sangue e tanta merda aqui e pedaços de corpo chico. E um Jokie e estou fedido. Não, por acaso, só fome. O que é que está bom? Fobinho, com o Binocca. Ah, ah, ah. Se já gostas. Obrigado, Binocca, já és um Fobinho. Ai, isho, isho. Oi! Espita. Morro. Tem que estar a 13 de vida. Fonics, pá, os sumbis não têm respeito nenhum pelas pessoas. Pois, só sabem é que expiram aqui. Oi! Cospem na cara de uma opção. Mas acham isto normal? Expirem. Então aí que tal a passar as merda? Não? Não, o que é que há a apanhar ali os... o... 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 Richard. As vições, porra. Está lá atrás. Não, aqui onde eu estou. É? Oh, cacete, mas já é tanto zombi aqui que... Pronto, já está. Morre! É que você morre. É! É! Valeu, um joquinho, um joquinho, um joquinho, um joquinho, um joquinho, joque, 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 joque! Onde? Fora, pera. O que é que tu fazes aí, meu? Estou a 5 de vida. F***! Estou a 5 de vida. Se joga, ninguém morra! Eu estou a 5 de vida! Eu estou a 5 de vida. Badeck e não morres! Pronto... acabou-se. Quem é a culpa? Quem é a culpa? Do Badeck e... Eu joque fiz a isso. Espera aí, tá, trava. Eu joque fiz isso. Como é que é pessoal? Bom, acabei por aqui esta parte do vídeo e ainda tem mais para se ver. Subscrevam se ainda não fizeram, deem like, deem a vossa opinião. E daqui a mais de um tempo eu postarei aqui a segunda parte desta aventura. Espero que tenham gostado. Ahn... que ainda há muita maluqueira por ai por vir. Então, hasta lá!